A gente entrega. Você precisa botar a mão nas carereiras. Nós na linha do mercado. Boquei a mão e eu vou te fazer, por favor. Dá, mano, eu vou te dar. Juana tá! Centro Direito, garota. Oi, gente. Esse é o Centro Direito, garota. Eu sou a Verônica Linda. Eu sou a Juliana Amador e estamos aqui hoje com ela. Rufa e os tambores! A maravilhosa, a diva, a namoradinha do Brasil. A versão 2023 porque a gente precisava de outra. No nosso país, ela pode ser a namoradinha do nosso país. Então tá. É Fran ou é Fran? É a Rafaela Azevedo que tá aqui. Seja muito bem-vinda. Rafa é uma multi-talentosa, multi-artista, palhaça, atriz, roteirista. Conta tudo. Seja muito bem-vinda. Estamos emocionadas. Eu tô, porque eu tô de funk mesmo. Hoje eu tô de funk. Eu tava lá, consegui uma primeira filha e eu já tô aqui na mesa. Ai, que amor, gente. Tô feliz demais, demais pelo convite. Obrigada. Vocês falaram, a Rafa, a Fran, né? Eu sinto que a Fran tá sempre aqui, né? A Fran me salva muito. Mas sim, estou a paisana de Rafa. Sou roteirista também. Assim, mais roteirista das minhas. Sim, você escreve aquilo que você… Eu escrevo tudo que eu faço, mas é isso. Então conta um pouquinho de tudo. Toda a sua trajetória como artista, como palhaça, como professora. Até esse sucesso estrondoso que salvou a pandemia de muita gente, eu acho. Eu fiquei tomando muito vinho. A gente sempre começa. Juliana sempre começa e a gente chega no final. Começa do final hoje, pode ser? Porque aí pode ser as pessoas vão conhecê-la primeiro pela explosão que foi, né? Porque é uma explosão. E depois a gente vai contando e encaixando, perguntando. Show. Agora, atualmente, eu sou palhaça, né? Então, assim, eu migrei pro Instagram na pandemia. Mas, assim, pra fazer os vídeos e as coisas lá. E hoje em dia, eu transformo a linguagem da palhaçaria ali pra aquela rede social. Tipo, usando os filtros, usando os temas e pegando… É sempre assim, eu fico vendo o que que tá rolando. Um vídeo meu, que foi um dos primeiros a viralizar. Que era eu falar… Era o pau perfeito pra mim, era o nome do vídeo. E aí, eu pegava um vibrador que eu tenho, bem realista, assim. E aí, falava que tiraria a glândia, tiraria o saco. E aí, ficaria só aquela parte, né? Só um… Como é que se diz isso, né? Um cilindro. E aí, as pessoas… As mulheres entenderam logo e riram muito. E vieram algumas pessoas questionar e falar que era violento e tal. E na mesma época, tinha saído uma matéria da antiga editora-chefe de uma revista dessas de nu, feminino, antigas. Debochando da vagina. Tipo, falando… Ai, porque… Falando das técnicas, assim… Ah, a gente colava os lábios com… Eu vi essa porra. Você viu isso? Ela falando como fazia pras fotos ficarem bonitas, das nuvens. Tipo, colava com cola de cílio e ficava segurando. E aí, fazendo piadas completamente misóginas disso. E aí, ah, não sei o quê. Ficava segurando e depois o cheiro, não sei o quê, que ficava na mão. Assim, uma barbaridade. Aí, eu olhei aquilo e falei… Mano, que nojo dessa matéria. E aí, eu ainda fiquei procurando um tom crítico. E não tinha. Era isso. Era rindo disso, de misoginia. E fora, né? A revista que já era sobre isso. E aí, eu falei… Pronto, não dá. E se eu for, assim, muito puta no story falar… Ninguém… Aí, vão ficar… Ai, mais uma. É. Mais uma reclamando na internet. Aí, eu falei… Pronto, eu vou fazer o contrário. Vamos ver. Então, eu vou dizer… Falar mal de um pau. Não também de um lugar… Ai, que isso é uma coisa que eu faço muito. E eu acho que é o porquê que a Fran tem tanta identificação hoje em dia. Porque eu acho que também, né? A gente tá passando por um momento… Existem muitos feminismos, né? E a gente tá passando agora, eu acho que por um momento muito importante, assim. Né? De entender toda a pluralidade… Plur… Pluralidade. Pluralidade disso. Mas, porque eu não coloco a Fran… E eu não me coloco também num lugar de… Orbitando no mundo dos homens. Tipo, eu não fico reclamando deles. Eu não fico, sabe? Assim, falando… Ai, o que eles fazem, o que eles não fazem. Tipo, dana-se. Eu me coloco, né? Coloco a Fran e as mulheres no centro. E é um mundo inventado. Sim. E se a gente estivesse no centro? Como é que a gente… Será que a gente seria opressora com eles? Será que a gente seria violenta? Tipo, o direito a ser isso também. Sabe? Aí, eu pensei… Então, vamos lá. É assim que se trata. E todo mundo ri, falando da vagina. Então, eu vou pegar aqui e vou falar de um pau assim. E aí, viralizou. Porque, claro, as pessoas acharam ruim. Então, né? Essa coisa do… Quando também tem um hate, a coisa vai. Sim. E aí, começaram a conhecer… Até então, a sua rede social era uma rede social normal, pequena, que você usava. Era… Não, sempre foi da Fran. Tipo… Ah, sempre foi da Fran. Eu sou muito discreta, né? A minha vida pessoal não tá ali. É interessante que a gente… Por isso que as pessoas acham que você é a Fran. É. É. Às vezes… Vocês vão entender que ela é a Rafaela. Eu tô achando que você era a Fran. Que eu era a Fran. Não, tem pessoas que quando eu dou, assim, alguma entrevista, e eles ficam… Como assim? Elas ficam decepcionadas. Caraca, eu chamei a Fran, apareceu essa mulher aqui, morena. É isso, tipo… As pessoas ficam… Como assim você não é? Mas eu me identifico com a Fran. Mas eu sou a Fran, sabe? Aí a gente troca uma ideia. Eu falo… Não, mas é isso. Não, você… Claro que você é. Ou pelo menos você é um alter ego. Ela é. É. Todas nós. Ela existe. Ela tá ali, gente. Todas nós. Isso que faz dela uma personagem maravilhosa. É isso. É também uma forma de reclamar, né? Você falou, ah, eu não ia lá simplesmente reclamar, porque ia ser mais uma reclamando. Então você usou a arte e ia… É uma exposição ótima. Sua genialidade da palhaçaria. É muito mais fácil da pessoa entender se a gente inverte, né? Se a gente coloca ela no lugar que a gente foi colocado a vida inteira. É isso. E é muito engraçado, que vira uma grande piada. Mas é real. É real. É real pra gente. Pra gente é real. Quando bota na boca de uma mulher, vira… Caraca, chocante, né? Parece que ela tá falando uma barbaridade. Sendo que os homens falam assim a vida inteira. A vida inteira. A gente foi criada ouvindo homens falando assim. É isso. É isso. E aí, o que eu faço… Isso é muito da linguagem da palhaçaria. Por isso que eu falo que existem… Eu sou muito fã. Eu amo o efeito humor na internet, assim. Eu acho genial. Essas pessoas que… Sabe? Humoristas ali. Que nem eram profissionais e se tornaram. Eu acho maravilhoso. Mas uma coisa que eu sou muito fiel à linguagem da palhaçaria. Ali também na internet, né? Que é a minha profissão. Que é eu sempre vou falar sobre o meu universo. A palhaçaria tem um pouco sobre isso. Por mais que pareça que a Fran tá apontando os homens, né? A gente sabe que não. Que eu tô falando de uma realidade que eu vivo. Que a gente vive. E a única coisa que eu tô usando tecnicamente é ironia. Sim. Contradição. Sabe? Eu tô botando uma coisa ali invertida. Mas eu não estou falando… Não é falando sobre os caras, entende? Não é falando de um universo que não é meu. Que é o que no humor a gente sempre viu. Não só com a gente, mas com todas as minorias. Que eram feitas por homens. Era assim. O riso gerado era sempre botando a mulher em vulnerabilidade, né? Ou todas as homens também que não têm a condição ali de serem os… É, homens que não eram padrão, né? Que não eram padrão. É sempre isso. Falando dos corpos, né? Falando da condição social. E isso é uma coisa que cabe à comédia. E eu, particularmente, acho que cabe uma comédia feita por pessoas privilegiadas. Que não sofreram na vida nenhum tipo de… Não tem a vulnerabilidade colocada ali, sabe? Eu acho que isso tá ultrapassado. Eu acho que fazer rir de alguma pessoa que sente dor, não dá mais. Não dá mais. Gente, se machuca, ninguém deveria estar rindo. É o limite da piada, né? Eu acho que assim… Ou diferente de você, que tá usando a sua dor. Eu acho que é isso que você tá falando, né? É isso. A palhaçaria… É isso, a gente usa do nosso, né? A graça tá na desgraça, mas a nossa, entende? Eu jamais vou… O interesse nunca é expor o outro, é se expor. E aí, claro, usando da técnica toda. Essa frase, né? Que é muito popular até. Ah, qual é o limite do humor, né? Você fala, tudo tem limite. Óbvio que tem limite. Assim, essas pessoas que falam, ah, não tem limite, não tem… É porque elas são… O mundo delas não tem limite. Exatamente, porque pra elas não tem limite. Não tem limite. Agora, a gente que nasceu com milhões de limitações, né? Sendo oprimidas várias… A gente sabe onde dói. E assim, a gente não vai fazer doer dessa forma. Pelo menos eu não quero fazer doer assim em ninguém, sabe? Sim. Mas então, assim… Desculpa, mas eu não consigo. Como tudo começou… É mais forte do que eu. Lá, quando você era criança, você já fazia shows pra casa. Exatamente, muito. Você sempre foi a palhaça? Eu sempre fui, assim… A aparecida. Era sempre sobre fazer shows meus. E aí, as pessoas iam na minha casa ir lá, visitar, tomar um café. E tinha um momento sempre que eu tinha que dançar. E aí, eu botava, apagava todas as luzes. Eu sempre amei. E aí, ficava lá dançando. Eu queria ser bailarina, na real. Ah, tá. E aí, fui crescendo. Os meus pais sempre me apoiavam muito, 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 muito. Em tudo. E tem essa coisa da minha mãe também. Que é algo que muito me levou na palhaçaria. Mas eu vou chegar lá. E aí, eu fui crescendo. Aí, dancei, fui pro teatro. E aí, no teatro, eu entendi que eu não queria fazer nada que era direcionado à minha figura. Tipo, eu olhava, assim, o caminho normal, assim. Eu com essa cara, com esse corpo, pra onde que eu vou? Aí, eu sabia ali pra onde ia a minha carreira, sabe? Sim. E eu falava, Deus que me livre. Com todo respeito. Mas assim, não quero fazer esse tipo de personagem. Não quero que a minha carreira seja isso. E aí, falei, vou pesquisar. E aí, fui pro teatro, pra um grupo de máscara teatral. E aí, fiquei lá, no grupo Moitará. Fiquei pesquisando durante anos a linguagem da máscara em geral. Não só da palhaçaria. Sim. Que é o menor nariz, né? Que é o nariz da palhaça. E quando eu cheguei nele, eu falei, cara, eu quero se aprofundar nisso. E aí, fui trazendo a minha pesquisa pro grupo pessoal. E aí, teve um momento que já não dava mais pra ficar ali no grupo. Que eu tava só fazendo as minhas coisas. Aí, eu fui fazer carreira solo isso em 2015, talvez. É. Estamos em 2023, é. Mais ou menos uns oito anos, né? Acho que é. E aí, eu saí. Mas o ambiente da palhaçaria é um ambiente bem masculino. Muito! Pois é. Muito! E aí, eu comecei a ver isso. Ah, lá no grupo, como era linguagem da máscara em geral, eu fui saindo e fazendo parte. Ah, uma oficina com outro grupo, uma imersão aqui, fazer uma formação ali. E fora isso, de olhar e falar, mano, não me identifico com nada disso. Sabe? Professores dando aula com gags clássicas. Aí você, olha, isso é machismo. Isso não é gag clássica. E não tem espaço pra você questionar. Porque é esse lugar dos mestres absolutos. E aí, você olha e fala, por que só tem professor homem? Por que só tem mestre homem? Porque as mulheres não tinham espaço. Hoje em dia, na verdade, desde... Faz 30 anos, né? Que o primeiro grupo de mulheres palhaças surgiu aqui no Brasil. É muito recente. É muito recente. As Marias da Graça. Amo Carla Concalma, das fundadoras. É assim, o amor da minha vida. Ela me ajudou muito a entender. Porque quando eu cheguei pra trabalhar, né? Fazer oficina com ela e depois a gente trabalhou junta. Eu ficava meio... Eu que sou errada. Porque eu não consigo gostar. Eu não acho engraçado. Eu ia ver meus colegas... Não é sobre você. É, eu ficava... Como é que você vai falar? Mano, que coisa... Ai, por que as pessoas estão fingindo que estão rindo? Tipo, palhaço não é engraçado. Eu chegava a falar isso. Tipo, não é engraçado. É preconceituoso. É ridículo no sentido ruim da palavra, sabe? E aí, eu fui aprofundando. Ela me ajudou muito a entender isso. Ela falou... Eu falo isso no meu espetáculo. E ela que me ensinou. A Carla Concalma fala... Se você perceber, na história do circo, todas as funções dadas às mulheres eram relacionadas a acertar. A gente podia ser a bailarina que tá lá com uma sapatilha de ponta andando em cima de um fio. Sim. E aí, qual é a mágica disso? Caramba, ela é perfeita. Sim. Porque se ela errar, ela morre. Se ela errar, é fatal. E aí, fica um público inteiro vendo isso. Uma mulher que não pode errar, está linda e perfeita. Uhum. Entende? Aí, a outra que é a contorcionista. Sim. E alguém vai lá. Se ela errar, se ela não se contorcer o tanto que tem pra contorcer ali... Pra entrar na caixa, é? O cara, a gente faqueia ela. É. É disso que a gente tá assim, ó... Entende? Aí, a do atirador de facas. Ela tá lá, modelo. Imóvel. Imóvel linda. Sim. Com uma roupa sexy. Sim. Pra morrer. E aí, eu fiz... Meu Deus, faz muito sentido. Não... A gente não percebe, tá tão... O circo é um ambiente machista. Demais. E aí, a primeira mulher palhaça, que tem até um doc maravilhoso que chama Minha Avó Era Palhaço, feita pela neta dela, fala disso. Ela tinha que se fantasiar de palhaço. Pra poder entrar isso, sei lá, nos anos... Agora, eu não sei se eram os anos 40 ou 60. E ela... Não podiam saber que ela era uma mulher. Porque mulher e humor... Sim. Não podiam. Porque mulher não pode ser engraçada. Porque a graça tem a ver com errar. E mulher não pode errar. E aí, a gente se aprofundar isso na sociedade, vai pra violência doméstica. São erros que nem são nossos. Porque não é sobre a gente, né? Esse lugar. Ah, a fulana foi estuprada porque tava com a roupa errada. Não é errado. Errado é todo o sistema que faz um cara achar que pode invadir o nosso limite. Então, mais uma vez, tem a ver com limite. Quando... E aí, quando eu entendi isso, eu falei... Mano, agora fudeu. Agora que eu vou fazer palhaçaria. Porque agora eu entendi o tamanho da minha dor. É, agora eu entendi onde eu posso chegar. E por que que tavam me direcionando pra não ir pra esse lugar. Aí falavam muito assim... Ah, não, mas a Rafa é atriz cômica. Ela não é palhaça. Porque eu não fazia gag clássica. Porque eu não tinha habilidade específica. De, ah, malabares, de não sei o quê. Gag clássica? É, gag clássica é isso. São... É, são como se fosse um roteirinho pronto. De habilidades. É, assim, a gag clássica é... Ah, você tá andando e aí você treina pra fingir que tropeçou. E aí tem aulas de queda. Tem aulas disso. Tá bem, né? Vamos lá. Isso existe. Mas não é isso que é a palhaçaria. Sabe? A palhaçaria tem a ver com você transformar a sua vulnerabilidade em potência. E esses professores, mestres, entre milhões de aspas. Porque muitos são abusadores sexuais e abusadores morais. Assim, é bizarro o que acontece nesse ambiente. Tem uns que são famosos. Mas eu só não falo nome. Porque eu ainda não tenho dinheiro, né? Pra receber o processo. Daqui a pouco a gente vai estar muito rica. Eu vou. Eu vou falar me processa, amor. Eu vou falar nomes. A gente fala nome sobre nome, que a gente adora. E vou aguentar o processo. Né, amiga? Mas assim, agora eu só posso dizer assim. Não façam oficina de palhaçaria com homens. Façam com mulheres. Porque o que eles usam, o que da nossa vulnerabilidade pra continuar abusando da gente. É... É... Estarrecedor. Porque o processo de oficina, as pessoas se colocam nesse lugar, né? De vulnerabilidade. Eles se colocam e eles se aproveitam. E eles são preconceituosos. Então assim, eu já ouvi muito sendo aluna. É... Ah, que ela tá com o farol aceso. Porque eu ia ensaiar com blusa sem sutiã. Tava ali na oficina e tal. E assim, eu posso brincar. Eu brinco muito, né? Eu não tenho nenhuma questão com sexualidade nesse sentido. Eu posso me botar meus peitos de fora. Agora sou eu. Agora um professor, num ambiente. Me expor. É a sede. Falar que, ai, como a minha bunda mexe, é engraçado. Isso é assédio. É... E eles se sentem no direito. Eles se sentem como se fosse... E se você... Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu ia e não baixava a cabeça. Eu falava, isso não. Não gostei. Não é por aí. Sabe? E aí, você tá resistindo ao processo. Uhum. Então, por isso que eu digo, não façam. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso eu falo com toda a propriedade do mundo. Eles não têm suporte de gênero mesmo pra fazer. Eles não se trabalharam. Eles não sabem o que esse gênero deles ilimitado aí de homens cis é totalmente equivocado. Então, eles vão ultrapassando todos os limites. Então, isso é uma característica que faz com que essa pessoa não seja capacitada pra dar uma oficina, sabe? E aí, quando eu comecei a entender isso, me colocar no centro, colocar todas as mulheres que eu conhecia e confiava no centro, e falar assim, você é incapaz? Aí, mano... Foi quando começou a virar também, sabe? Sim. Tanto a minha força de falar, não, não sou eu que não posso estar no circo. Eu não quero estar nesse circo. Eu vou criar um novo circo. Sabe? Eu vou no circo que eu acredito. E não... Eu não criei isso, né? Várias mulheres, muito antes de mim, criaram os festivais Mulheres Palhaças. Que são festivais maravilhosos que você se apresentam só mulheres. Que massa! Porque os festivais super famosos não tinham espaço pra gente. E os curadores tinham uma cara de pau de falar, ah, mas a gente procurou tanto. É, não achamos. E não achamos, não tem. Nunca tem, né? Nunca tem. Aí tinha uma, que era a Cota. Entende? E aí, eu tenho esse sonho também, que é fazer um festival misto. Né? Falar que não é um festival de mulheres e só ter um homem. Ai, eu amo! Mas assim, pagar muito bem, sabe? Ser riquíssimo e tal. Vai acontecer. Ter lugar, ter espaço e falar, não. Ah, infelizmente, não... Nossa, não tinha. Eu não entendo o seu humor. Gente, gente, um tão bom quanto... Eu não acho engraçado. É palhaço. É humor. Eu não acho engraçado. Né? Porque tem, a gente ouve muito isso. Ai, você é muito bonita. Por que você faz isso? Como se assim, nossa, o seu lugar não é ser isso. É. Eu imagino, porque você é uma mulher bonita, padrão, né? Obrigada. Fran, maravilhosa, gata, loura bocuda. É, então eu uso disso. Você usa disso? Eu penso, ah, é isso daqui. Isso é muito da palhaçaria, né? Eu uso tudo que falam de mim, pra mim, que eu sei que estão falando. Eu uso a favor. Porque a palhaçaria é sobre você estar distanciada da identificação do ego, né? Assim, porque se eu me identifico com algo, assim, ah, eu sou uma mulher bonita. Eu tenho que manter essa imagem de mulher bonita? Fudeu. Eu nunca vou rir disso. É, uma escravidão, você vai ficar escrava e vai sofrer. E vou sofrer e qualquer coisa. E vou me enfiar em clínica de estética, né? E é o que a gente vê, é a realidade. Pra sustentar a boniteza, né? Pra sustentar isso, que eu sou isso. Ah, não, eu sou uma mulher elegante. Eu sou uma mulher que não fala muito. Eu sou misteriosa, eu sou isso pra pertencer. Eu sou gostosa, eu sou não sei o quê. Porque, enquanto, isso tá no imaginário ali de identificação, de ser aceita mesmo. Enquanto a palhaça, ela precisa de distância. De olhar com distância pra si mesma pra poder rir disso. E aí, eu consigo me distanciar e debochar disso. Ah, o que que fala o Instagram? É sobre, ah, o algoritmo entrega quando tem mulher de biquíni, porque tem mais pele, nananana. Eu não vou contra isso. Eu vou a favor. Vambora, então, é isso. Eu vou botar biquíni, vou debochar disso. Quando tiver, agora já tá com sei lá quantos mil seguidores, lá no meu Instagram, aí eu vou dizer o que eu quero dizer. Entende? A palhaça, ela tá em todos os lugares. Ela não se identifica com nada, então ela vai pertencendo a tudo. Ah, peraí, onde é que tá a comunicação agora? É aqui? Eu sei me fazer disso. Eu sei me fazer de boba. Eu vou lá, me faço de boba. Ela usa, ela pode criticar, pode fazer o que ela quiser. Tudo. Só que a gente sempre critica de dentro. Eu me coloco na situação. Ah, é isso que tá rolando agora? Então, peraí, eu vou me colocar nessa situação. Quando tiver todo mundo olhando pra cá, eu viro. Sabe? Eu dou a virada. Mas eu vou fazer parecer… Eu acho que são os seres mais inteligentes do mundo. Não é porque eu sou, não. A palhaça, mas assim… É uma habilidade, né? Maravilhosa, realmente. Eu acho que os palhaços e as palhaças do mundo são assim… São quem consegue comunicar com todo mundo. Você consegue comunicar com o seu maior inimigo. Sim. Porque tu tá ali na relação, sabe? Porque é isso. E você também se cura, né? É. Nossa, daneia a falar. Não, mas a gente tá aqui. Apaixonada. E você chegou a fazer a sua companhia. Então, você saiu nesse momento que você só tava fazendo coisas suas. Você fazia parte de uma outra companhia. Isso. Aí eu sou solo. Sou eu mesma. Você e você mesma. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, assim. Que eu venho trazendo e vou me juntando com artistas. Pra Natasha Falcão. Que é uma artista maravilhosa, cantora. E ela também é uma puta diretora de arte. Então, ela faz todos os meus figurinos. Tem a Gabi Prestes, que é a minha diretora de arte. Que faz toda a minha identidade visual. A minha equipe de cenário. A Carola Leal, o Álvaro Antônio. Então, assim. São as pessoas que eu trabalho sempre. Mas é isso. A gente trabalha como equipe em projetos. Sim. Nesse espetáculo agora, o King Kong Fran. Eu fiz parceria com o Pedro Brício. Que é um dramaturgo e diretor maravilhoso. E aí, é nosso, né? É co-dirigido e co-escrito por mim e por ele. A Tami Pané fez assistência de direção. Então, é isso. São pessoas que estão aqui comigo. Mas nós não somos uma companhia, sabe? São parceiros de trabalho. O King Kong Fran é novo? É novo. Ou você já tinha feito ele antes? Não. Ele, eu estreei agora. Eu já tenho muita vontade de fazer. Muito por causa do livro, Teoria King Kong. Que eu li, da Virginie Depom. Não sei se vocês conhecem. É muito legal, gente. É isso. Chama Teoria King Kong. E ela fala, logo no início do livro, ela fala um pouco sobre por que usar esse arquétipo King Kong. Ela diz que no filme, claro, que foi muito sexualizado depois a relação deles. Mas como se originalmente, se a gente olha sem o filtro do patriarcado, a relação que teve aquela besta fera com a mulher, não era uma relação de amor. Não é uma relação de homem-mulher. Não é uma relação de pai-filha. Não é uma relação de… Sabe, é uma relação… É isso, essa coisa de desumanizar. É como se era ela também, né? Era ela, até era ela. É isso, era isso. Tem um lugar ali muito interessante disso, do gênero, sabe? Que não coloca. E aí, eu achei muito bom. E logo, linkei com a mulher gorila do circo. Sim. E aí, fui fazendo essas associações. Tipo, tem a questão da perfeição do circo. E se não for isso, é uma aberração. E é na vida também, né? Quem podia ir pro humor antes? Sim. Se fosse uma mulher padrão pra fazer humor, ela era burra. Tinha que ser. Burra. Na dramaturgia ali. Cala a boca, Magda. Cala a boca. Nossa, que absurdo. Eu odeio isso. Eu odeio. As pessoas falam, ah, aquilo era muito bom. Eu odeio esse programa. Eu odeio isso porque eu fui fazer uma peça na escola. A única peça que eu fiz na minha vida que me colocaram pra falar. Você era Magda? E me falaram cala a boca, Verônica. Não, não. Aqui eu cresci, ó. E cala a boca é muito velho. É muito velho, gente. Muito, muito. E essa coisa, ah, não sei o que, da gostosona, que é burra, não sei o que. Ou da aberração, que é feia. Sim. E aí, como… E aí, se a gente for, gente, mais fundo nisso, for pensar essa coisa mesmo religiosa, por exemplo. Existe um Deus. Né? O Deus onipresente e onipotente. E existem santas, várias. Uhum. É como se fossem, ah, a santa não sei o que representa tal coisa. A santa tal de não sei o que. A santa nananã. A ave maria transformada na santa padroeira de não sei o que. É… Ou você é uma mãe de família. Ou você é bem sucedida profissionalmente. Ou você é uma puta. Né? Você não é tudo. Não cabe. Um homem é tudo. Ah não, um homem, ele trabalha, ele é bem sucedido. Ele tem a família dele. E ele também pega as mulheres e tá tudo bem, gente. Ele precisa trair, né? Ele precisa… Então, o homem, ele tem direito a tudo. E a gente não. A gente vai assumindo arquétipos fechados. E por isso que fica na nossa cabeça, como assim? Eu sou mãe… É, quem eu sou, né? Mas eu também tenho… Sei lá, quero dar pra todo mundo ter uma criança, uma piranha. E isso não me desmerece como mãe. Ou como profissional. Mas o Pedro Descubre colocando a chave da lona, a piovane. Pelada no processo pra desqualificá-la enquanto mulher e mãe. Sim, é isso. Em 2023, ainda estão colocando a foto de mulher nua pra dizer que ela não é uma boa mãe. É isso. Ou se isso provasse alguma coisa. Isso é o patriarcado. Isso a gente percebe, né? Trazendo pro circo, pra humor. É assim também. São os estereótipos. Enquanto os caras na comédia, eles são… Os gostosões. Gostosões. Maravilhosos. E são horríveis, né? Muitas vezes eles são homens horríveis. Porque você fala assim, nossa, que horror. Jamais faria esse homem. E ele é super. Eu tenho ali um sex appeal. Porque ele é inteligente, entre milhões de aspas, né? Sim. E aí você fala… E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, caramba, então também tinha isso no circo. Que é, ela pode ser ou a gostosona ou uma aberração. A palhaça, fazendo essa analogia, seria essa mulher totalmente integrada. Porque a palhaça é o que eu exponho a lente de aumento na minha personalidade. Que é essa gostosa e essa aberração. Que é tudo. Porque se a gente for pensar na humanidade das pessoas, a gente pode ser tudo. O que a gente quiser depende da relação, depende do ambiente. Depende do estímulo. Sim. Eu não… Ninguém é uma coisa. A gente fica se fechando porque a sociedade bota a gente pro padrão. E é o que eu falei que eu morria de medo antes, quando eu entendi no teatro. O que poderia ser meu plano de carreira. Eu falei, meu Deus, não quero ser isso aqui. Esse padrão que vai fazer esse tipo de personagem, que vai vender esse tipo de produto. Jamais. Não é o que te mobiliza como artista. Não, não. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quiser. E comunicar com o público que eu achar que eu devo comunicar, sabe? E aí, eu botei isso no King Kong e fui pegando essas referências. Ah, então tem a mulher gorila. Então tem essas funções no circo. Tem a palhaça, que é totalmente livre pra ser o que se é. E aí, chamei Pedro. E a gente começou a fazer uma pesquisa juntos. Em sala de ensaio. E aí, foi criando o roteiro meio junto, assim, do… E tá um sucesso estrondoso. Tá um sucesso, gente. Abre e esgota, abre e esgota. Abre e esgota. A gente… Essa nossa entrevista vai pro ar dia 10 de fevereiro. Você vai estar com o King Kong Fran. Dia 9 de março, reestreia no XP. No Teatro XP. E a gente vai fazer 9 de março. É uma quinta-feira. E aí, a gente fica em março lá. Vamos fazer um bonde senta-direito, garota. Então é dia 9 de março. Sim! E aí, em abril, eu volto pro Teatro Seis de Gran Rio. E aí, vou fazer mais uma temporada lá. Então, em março, eu tô no XP, aqui no Rio de Janeiro. E em abril, tô no Teatro Seis de Gran Rio de novo. Pra outros lugares? Tá, então… Tem um monte de gente pedindo. Tem um desesperado. Eu quero ir em São Paulo, eu quero em Banhas, eu quero em Banhas, eu quero em Banhas. Eu tô vendo tudo isso, é. Ô, Rafa, a peça, mesmo eu ainda não assisti, tô ansiosa. Fala também de uma violência que você sofreu. Ou algumas violências que você sofreu. O que você pode falar aqui, que não seja um spoiler, que seja interessante da gente contar? Oh, gente, é muito doido, né? Porque assim, toda vez que eu vou conversar com mulheres e eu falo sobre uma violência, todas falam… Eu também já sofri. Todas falam isso. Então, é isso. Não vai ser um spoiler, né? Eu já sofri estupro. Não, e aquela conta que não fecha, porque… Quem já sofreu violência? Todo mundo levanta a mão. Aí os homens, quem já violentou? Ninguém levanta a mão. Ou seja, é a gente que tá se violentando, né? Entre a gente. Parece que é isso. Parece que é isso, mas não é, né? Então assim, eu já sofri um estupro, já sofri milhões de assédios, sofro ainda. É o tempo inteiro, sabe? E então, a peça fala muito sobre esse lugar invertido, né? Eu… Mas fala de um acontecimento específico, você juntou essas dores todas, né? É, é feito de uma maneira ficcional, sabe? Mas eu… É como… O que eu faço muito no Instagram com a Fran também, eu me coloco… E se eu mudasse de… Vamos lá, existe a violência, né? Ah, a gente faz tudo. Ah, é um projeto de não sei o quê, pra os caras se conscientizarem. Ah, é criminaliza não sei o quê. E os números não caem. Não caem. Não caem. Vão criando subterfúgios pra continuar violentando. Então, existe a violência. Não tem como a gente falar que não existe. E se eu mudar o lugar? E se eu não for mais a vítima? E se eu for a algóis? Aham. E é essa brincadeira que eu faço. Falar, então vamos falar de violência? Vamos falar de abuso, de estupro, de assédio? Massa! Eu agora quero brincar de ser a violenta. Vamos ver até onde isso vai. Até onde constrange, incomoda e… Ah, eu tenho aí um feedback. Lembra do cara lá que ele falou, boa? Lembra do cara do boa? O homem, ela faz uma cena e fala de uma violência. E ela faz uma pergunta. Ela faz uma pergunta pro cara. E ele fala assim, já… Ele assume uma violência. Ele assume uma violência. Em cena. Aí uma pessoa lá atrás grita assim, boa! Aí eu… Boa pra ele ter assumido o nome. Boa pra ele ter assumido. Mas aí, beleza. Esqueci o que eu ia falar. Calma aí que eu me perdi. Você falou que ia me dar um feedback, essa coisa da violência invertida. Aí depois, tinha umas pessoas que eram héteras lá. Aí eu tava ali ouvindo no final a peça e tal. E aí eu ouvi um cara falando. Aí ele falou assim, pô, é muito constrangedor ficar olhando pra ela com o pau na mão. Aí eu fiquei rindo muito. Porque eu falei assim, é verdade. Isso causa um problema nos caras. Porque eles têm que ficar olhando pra um pau na mão dela. E ela usa o microfone, não sei o que lá. E o cara fica ali constrangido de olhar um pau gigante de borracha. Como é que é a resposta dos homens? Porque eu olhei isso e é tipo... É um pau gigante. É um pau que não existe. E mesmo assim, eles ficam constrangidos. Sabe? É tipo, muito surreal. Aí eu perguntei, né? O namorado falou comigo. Agora eu chamo de namorado, tá? Obrigada. Minhas cartas-feiras viraram o meu namorado. Aí, né, levei o homem lá. Porque eu falei, ah, menina. Aí ele falou assim, Verônica, mas é mesmo. Nós homens, a gente se vê constrangido de olhar pro pinto. Então, assim, é difícil mesmo ficar ali o tempo inteiro olhando. Eu falei, pô, você fique olhando. É isso. Porque tem um lugar… Eu brinco muito com isso no espetáculo, né? Tem um momento… Eu não me importo de dar spoiler, não, gente. Porque… Porque ela é muito maravilhosa ao vivo, vá. É porque é a experiência. Tem que viver, tem que viver. É muito… A coisa do meu espetáculo, eu acho muito que é isso. Assim, a experiência causada ali… Sim. É uma experiência. As mulheres saem falando muito isso pra mim. Assim, cara, eu me senti… Eu nunca me senti tão à vontade num lugar. Porque eu sinto que é nosso. É isso, eu faço… Eu crio um ambiente que, assim… É nosso. E a gente comanda. As mulheres não sentem… Eu constranjo muito os homens. As mulheres, assim, em nenhum momento. Eu sempre pego elas como aliadas, sabe? Porque se você vai em qualquer show de stand-up de um cara desse aí, eles fazem isso. Sim. E as mulheres também, né? É, não. O que tem de mulher, reproduzindo piada machista, misógeno, eu fico assim… Caralho, maté tu? Mas é, Verônica, porque até essa coisa de quando eu entrei no circo… Que elas foram ensinadas. Elas foram ensinadas por homens. Por isso que eu digo assim, não façam com esses caras. Porque eles não são… Eles não estudam o próprio gênero. Então, eles não entendem o quão ignorantes eles são, entendeu? Porque, assim, a gente tá acostumada desde sempre a questionar isso. E aí, também me coloco, por exemplo, sobre agora, mulheres trans, homens trans. Que eu estou estudando, que eu também não sei, né? É isso, não é a minha condição, digamos assim. Mas eu sou muito atenciosa e quero e curiosa. Eu tô estudando pra entender também. Porque eu, no lugar de mulher, sim, sempre estive. Tive a minha vulnerabilidade sendo colocada como riso ali. Não é legal. Porque isso não me potencializa, entende? Então, é entender que alguém que tá nesse lugar de ensinar, de ser referência, precisa ter noção da responsabilidade. E que o mundo não é sobre só o nosso umbigo, sabe? Então, assim, e as mulheres, por não terem referência, muitas vezes vão lá e reproduzem a mesma coisa. Elas estão só reproduzindo o que os mestres ensinaram. É. E, às vezes, elas foram violentadas por esses mestres e nem têm consciência. Sim. Quantas vezes, né? Muitas. É. Mas isso é muito forte. Mas o que eu ia falar do spoiler… É, a gente tá falando da experiência. Da experiência, que é uma experiência e tem um momento, é isso, né? Um dos meus microfones que eu uso é um consolo de quase 40 centímetros. Realista, só que enorme. Eu até já fiz algumas coisas com ele no Instagram. Ele tá lá, assim… É um pau gigante. É um pau gigante, mas o Instagram derruba muito, porque… Porque é um pau gigante. Porque o Instagram não aguenta olhar o próprio Fallen, entendeu? Ele também não tem essa construção ali nas regras da comunidade. Eles também não têm. É isso. Não, e tem várias coisas que você olha que são 30 vezes obscenas. Tipo, o meu é humor. E eles derrubam. Eles são coisas que são obscenas e ficam lá. A gente sabe muito bem. É muito esquisito. É. É a mesma coisa. E do patriarcado, que aí eu faço uma brincadeira disso. Porque quantas de nós já receberam nudes… Sim. A gente não pediu, por exemplo, né? Os caras sentem aqueles pau michurucas, assim. Uma coisa horrível ainda, né? Se você for assim, gente, pra mandar, tem que ser uma coisa mais bonita demais. Tem que ser um pau top da balada, meu irmão. Pesquisa sobre o pau. Pô, e ainda não é… Ainda manda aquela coisa horrível, né? Deprimente. E aí tem um momento do espetáculo que eu abro e eu falo, quem quer mostrar? Ninguém quer. Eles ficam… Não, eu olhando assim no palco, né? Que essa hora a plateia inteira tá acesa. Eu peço pra atender a plateia inteira. O exame deve ficar em pânico. Eles ficam desesperados. Se desse assim uma coisa… Tipo, essa mulher maluca vai pedir pra mostrar meu pau, meu Deus do céu. Não, eu boto a mão. Eu passo, eu patolo eles. Eu vou num lugar de assim, mano… E aí, isso vem também de uma pesquisa já de muito tempo que eu faço, que é… Esse lugar dos homens em relação a gente, as mulheres sexualmente, não tem a ver com… Assim, não tem a ver com o encontro, com conexão. Tem a ver com o nosso constrangimento. Maior tesão dos caras, tá? Da gente se sentir constrangida. Entende? Assim, eles mandam… Por exemplo, quando eles mandam… Assédio mesmo, né? É um poder, né? É um poder sobre a gente. Na hora que eu vou lá… Eles, assim, agora trazendo pra vida normal, né? Se eu for fazer essa performance no mundo… Às vezes, alguma mulher que faz uma performance dessa num sexo mesmo, os caras broxam. Se a mulher chega com desejo real, os caras broxam. E isso é a cultura do estupro. Porque eles querem a mulher que não quer muito. Isso é estupro, mano. Ai, gente, eu tenho uma história assim… Eu acho que vai acontecer aqui do cabeleireiro, você lembra? Não. Terminei o relacionamento, fui cortar meu cabelo. Achei o cabeleireiro lindo. Ah, não, que ele não queria? Ah, não, isso não. Aconteci, você vai lembrar. Aí, fui lá, fiquei esperando o homem sair. Ele só saia 10 horas, era 12 horas da tarde. Era que eu cheguei lá, esperei o homem sair do trabalho. Levei pra minha casa, o homem broxou. E eu tava muito a ver de dar pro cabeleireiro. Enfim, não consegui dar. Eu lembro, até invasão do alemão. Eu acordei, o homem tinha broxado e o gênero tava sendo invadido. Falei, caralho, esse é o nosso dia, gente. Aí, depois, sei lá, esse foi agosto. Aí, em dezembro, eu recebi uma foto do pau dele por e-mail. Ah, sim, tem muito isso. Depilado. E falando assim, estão namorando, nunca broxei. E o problema era você. Sim. Não, 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 não. Eu tenho uma história também, não vou citar nomes, porque… Mas, assim, no dia que ele broxou, ele tava super peludo. Eu não sei que ele mandou aquela foto daquele pau pelado. Mas, de repente, ele mandou o pau. Não, amiga, sabe o que eu acho que é? Eu acho que ele mandou depelar… Depelar o pau, ó. Depilado pra parecer maior. Eu não sei, amiga. Mas é como a Rafa falou, é sobre poder. É sobre poder. Eu também tenho uma história, não posso, obviamente, citar nomes. Era um casal. Cal, cal, legal, hein? Não posso falar o nome, porque é conhecido. Era um casal. Casal casado. E aí, um outro casal. Arroba casa família. Dois casais, tá? Com filhos. É, casais com filhos também é uma coisa de putaria, galera. E aí, esse casal, esse casal aqui, faziam sempre… Aqui onde? Esse aqui daqui, ó. Da esquerda à direita. A e B. É, esse aqui. O B. Esse aqui, o cara se achava gostosão. Faziam sempre homenagem com outras mulheres. Entendeu? E aí, ele ficava, né? Gostosudo, pauzudo, papapipa, popó, popó. Elas eram amigas. Esse outro casal aqui começou a querer fazer. Ficou interessado em fazer homenagem. Fala, pô, que legal, né? E aí, eles estavam juntos. Nessa noite, na casa desse aqui. E aí, rolou. Pô, vamos fazer, então. Já que, né? Vocês fazem. Nós estamos interessados em fazer. Gente, esse diálogo. Eu gostaria de presenciar esse diálogo. A fome com a vontade de comer. E aí, foram. Quando foram, esse era um homem e uma mulher. E esse aqui, que só tava acostumado com duas mulheres. Quando entrou esse homem aqui, companheiro da minha amiga. Na jogada, o pauzudo, gostosudo, que sempre pegava duas mulheres. Brochou. E aí, azedou o caldo. Estragou a noite. Não pode nem ficar mais ninguém. Ficaram as duas mulheres se pegando e pegando aquele, o meu amigo que tava lá. E aí, o pauzudo, que tava acostumado só com duas mulheres. Brochou, azedou o caldo, foi embora. Foi embora, quase largou a mulher. Olha como eles não suportam. O tesão genuíno. Porque ele, porra, tá todo mundo se divertindo e eu, meu pau tá aqui, uma merda. É, mas ele pode se divertir de outra forma. É, mas todo mundo propôs. Foi proposto, foi proposto. Maneiras de dizer. Ai, queria estar nesse diálogo, gente. Foi proposto. Calma. O final que é catastrófico. Aí foi embora. Ela foi atrás, a mulher e tal. Enfim, azedou o caldo da suruba. Depois. A mulher desse aqui, do pauzudo que brochou, mandou pra ser a minha amiga uma foto do pau dele, duro. Eu falei, vem cá, mas pra quê, meu filho? Não adianta. Não funcionou. Não é só seu... Porra, que loucura. Que loucura. É como tá. Eu fiquei chocada com isso, né? Com a organização da suruba. E tipo, como ele não suportou, porque ele tava acostumado a fazer suruba só com duas mulheres. É, casamento aberto. Eu sou muito moderno. E aí, a presença de um outro macho alfa no rolê. Deu ruim pra ele, mas não contente de ter acabado com a suruba, indo embora, magoado. E a mulher teve que ir atrás, né? E estragou a suruba coletiva. Ele mandou um pau duro depois pra ela. Num vídeo. Num vídeo. Ah, gente. Pra ver se ela ia gostar. É patético. É, não, pra dizer, sabe aquele babacão ali? Olha, olha como ele é bom. Ele até fica. Uau. Mas é muito isso que você falou. Não é sobre prazer. Não é sobre prazer. É sobre poder. E aí, como eu... E aí, o jogo todo é eu vou invertendo. Sabe? Esse poder, assim. E aí, eles vivem essa experiência e as mulheres vivem juntos. Vivem junto com a gente, assim. No espetáculo. A Fran nasceu... A Fran nasceu muito... É a sua palhaça? É a minha palhaça. Ela nasceu na pesquisa. A Fran... Cara, eu acho que ela... Eu sou sagitariana, né? Mas eu acho que a Fran é escorpiana. É, mas... Ela é bem escorpiana, né? Vingativa. Vingativa. Piranha. Assim, eu sou taurina. Isso aí, pode ser. E a gente é isso tudo. É. Somos dois taurinos. E a gente é. E vamos lá. Mas ela... É, a Fran nasceu a minha pesquisa de palhaça. E aí, foi indo... Quando você pariu sua palhaça, ela se chamava a Fran. É, não. Ela se chamava Francisca. Aí foi indo, foi, virou Fran. E hoje em dia é Franciele, né? Ah, é Franciele? É Franciele, só que ela esconde o Ciele. Botei, ó. Ela quer bombar com o Fran. Só o Fran. Que ela acha que vem demais. E você fez a sua rede social só pra Fran? Só. Eu fui, eu tinha... Meu primeiro espetáculo, que foi em 2018, solo. Eu tinha que fazer... 2018. É, foi em 2018. Foi o primeiro espetáculo solo que eu fiz, assim. Tipo, a minha pesquisa, essa aqui... Nasceu a Fran. É, não. A Fran já tinha, só que era isso. Eu fazia cabarets e tal. Participava de produções. Mas assim, eu falei, ah não, isso aqui é o meu. Eu vou produzir um espetáculo só meu. E aí, eu fiz financiamento coletivo. E aí, na época, a minha assessora de imprensa da época falou, cara, você precisa ter uma rede pra financiamento coletivo. Você conhece o Instagram? Eu não conhecia. Tipo, já em 2017, 2018. Eu não, eu era muito, tipo, nada com internet. Aí, eu fui lá e aí fui entendendo. Aí, fui estudando. As coisas, enfim, aí era 8 mil só esse financiamento. E qual era a peça? Eu consegui bater a meta. Era o meu primeiro espetáculo, que era uma turnê internacional da Fran. Fran Routour. Assim, aí o subtítulo era, eu só preciso ser amada. E aí, era uma sequência de números, a dramaturgia toda. Em que ela tentava muito acertar, pertencer àquela. Aí, eu faço um número com bambolê. Aí, faço um número clássico de burlesco de strip. Faço um número de mágica, número de não sei o quê. Porque ela tentando entrar nesse universo e fracassando em tudo. E aí, a brincadeira é sobre isso. Sim. E aí, foi, rolou. Aí, eu viajei, fui pra Itália. Com a peça? Com a peça. Foi bem legal, assim. Mas ainda não era esse boom internet. Sim. Mas já tinha, tipo, eu consegui uma super rede ali que me apoiou. Isso é uma característica da palhaçaria. E, enfim, que eu consigo muito ali com a Fran. Que é, tem um público muito fiel. Que é um público de identificação, né? Tem gente que tá comigo desde então. Desde o outro espetáculo. Tipo, contribuiu em 2018. E agora, também contribuiu pra esse. Que também foi financiamento coletivo, né? Sim. Só que aí, esse foi 30 mil. Que eu pedi. E aí, enfim, o orçamento passou muito mais. Aí, sorte que teve a bilheteria. E aí, eu consegui arcar com todo o espetáculo. E é isso. O público... Os meus espetáculos, eles são feitos pelo público. Assim, o público vai, esgota os ingressos. E aí, me dá a bilheteria pra eu poder investir. É tudo assim. Ou financiamento coletivo, aí eu dou recompensa. Mas agora você é namoradinha? Agora vamos ver. A revelação no verão de 2023. Qual a marca que vai investir em mim? É, agora a internet já dá pra isso, né? Porque já viram que o público tá junto, muito junto, assim. E os homens ficam com raiva de você? Então, tem uns outros. Não entendem. Um outro, tem outro que não entende. Não entende mesmo, assim. Mas é pouco hate que eu recebo, assim. Sei lá, isso tá com 117 mil seguidores. Eu recebi uns... Se foram cinco hates, foram muitos. Sim. Assim. Mas a maioria do público é mulher. Ainda. É 70 a 30. Sim. Mas é grande, 30. É grande. Assim, por exemplo, o que eu recebo... Aí eu nem olho nas outras redes. Eu tô falando que chega a mim. Sim. Agora, sei lá, tem página grande que me compartilha. Uma página de meme. Aí, às vezes, eu dou uma olhada. Aí a galera tá. Os caras estão... Mas aí, assim, eu nem considero que é hate pra mim, porque assim... É. Eles nem... Não faz parte da sua... Não faz parte da minha rede, eu nem fico olhando. Mas tem esse lugar de não entender. E que é uma característica também muito da página da Fran, no Instagram, que é... Eu faço muita referência aos próprios vídeos que eu já fiz, né? Tipo, o público é muito assim... É cíclico nesse lugar. Realmente, é um... É uma bolha. É uma bolha. Eu gosto muito da história do porão, que tem uns homens no porão. É isso. Aí, às vezes, eu referencio isso. E aí, tem gente que fala... Que porão? Aí, as pessoas já o pegam. E aí, eu refaço um vídeo. Eu faço umas referências. Ah, o João, que é um ex-namorado da Fran, que eu brincava. Porque tem essa coisa, né? Aonde você pega os caras? Tem esse lugar do poder e o pau, né? O tamanho de pau. É o que pega os caras. Não tem jeito. Você pode falar de tudo. Ah, você vai falar... Ah, sobre paternidade, não sei o quê. Eles estão cagando, né? Cagando. Estão cagando. Em 2023, eles continuam só abalados por causa do tamanho do pau. Aí, você fala assim... Ah, isso aqui ia acontecer um estupro. Aí, você fala assim... Mano, sabe, tá ligado? Vocês são criminosos. Dana, assim... Não, nem todo homem. Aí, você fala tamanho de pau, aí... Não sei o quê. Todo mundo para pra ouvir. Calma aí, calma aí. Essa mulher tá falando de tamanho de pau. É, não pode, não pode falar disso. Não, 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 não. Porque a gente não escolhe, né? É uma coisa... Aí, eu falo bastante, né? A gente não escolhe. Tadinho deles! Tem umas coisas dessas. Tipo assim, ah, é, não. Porque é uma coisa, tipo, é... Fisiológica e tal. É como se... Aí, eles tentam equiparar. É. Nesse discurso que eu falo assim, ah, eu não exponho, não vulnerabilizo, né? Mas assim, gente, é isso? Você falar do opressor não é vulnerabilizar. Não, pelo amor. É, você tentar mexer na estrutura. Desconstruir com o último ano de batracado pra gente... Pra isso ser equivalente, né? Então assim, isso é uma coisa que eu brinco muito. E aí, tem uma das personagens lá da Fran, que é esse João, o ex-namorado dela do Largo do Machado, que tem um pau muito pequeno. Que dó! Mas que sempre tratou ela muito bem, que é um amor. Mas tem um... Você sabe que tem um bafão, né? Que tem um ator muito famoso, que tem um pau muito pequeno. Ah, tem. Alguns, né? Alguns, né? Mas esse é bem notório. É, não. Mas tem, tem... É que assim, isso aí é a bolha de vocês. Quando eu participo disso aí, até eu sei. Pois é. Que doideira, né? Não, mas tem essa coisa assim. Aí tem uns caras que falam assim, nossa, mas a gente não fica falando... Ai, a gente não fica falando do tamanho da vumba de vocês. Não, não. Vocês falam publicamente. Tem cirurgia pra vumba de tanto que vocês falam que pede o que é feia. Perfume, cirurgia, estética. Vai se ferrar, vai se ferrar, mano. Eu, hein? Não aguentam dois minutos no play com a gente. E aí, eu brinco muito. Aí eu vou fazendo. Mas é isso, eu sempre... E é uma técnica, né? Que eu... E a Fran desde sempre responde caixinhas. Ah, não. Quando surgiu, eu peguei. Isso é muito bom, né? Quando surgiu, eu peguei. Mas tipo, isso de, por exemplo... Por exemplo, aqui a gente tá até falando abertamente e tal sobre esse lugar deles serem os opressores. E eu tá atacando também essa estrutura. Mas a Fran, ela é muito cínica, né? Eu brinco ali. Então, ela sempre trata com muito amor. Mas ela tá destruindo o psicológico do cara. Mas é sempre, não, ele é um amor, eu amo ele. Só de um único problema. É, todos, né? Eu sempre brinco com isso. Porque se você perceber a forma com que falam com a gente. Por exemplo, um cara muito machista, muito idiota vai falar com a gente. Eles infantilizam a gente. Pra dizer que tratam bem, né? Sim. É tipo, oi, querida. É. Né, senta aqui, não. Oi, lindinha. É, oi, lindinha. Não, não, não. Pô, assim, não. Aí abre a porta. Como se ele fosse muito educado. Como se ele fosse muito... E é tipo, não, mano. Me trata de igual pra igual também. Não precisa me infantilizar. Não sei o quê. Só não me... Me diminui, né? Não me agride. Não me mata. Me mata total. É tipo, me tratar como indivíduo. Então, eu faço muito essa virada que é… Eu tiro a individualidade deles. Eu tiro o ser indivíduo. Eles se tornam objetos de riso, de desejo, de tudo. Eles experimentam o que a gente experimentou a vida inteira. Que é isso. Ah, não tem problema. Ah, porque o cara tem muitas caixinhas que algumas mulheres me mandam. E homens… Eu tenho um público gay muito forte, né? E eles amam. Eles amam, tanto que no espetáculo é muito bom. Porque eu tenho… Eu fico brincando que são as aliadas, que são as mulheres. E aí, os que estão chegando, né? Pra serem ali, são os homens gays que eles vão entendendo também. No meio do espetáculo, que eu não vou atacá-los diretamente. Existe muita misoginia, é isso. Mais mulheres, mais homens gays. Sim, gay também é homem e também é machista e misógico. Muito, muito. Mas tem esse lugar que eles também sofrem muito, né? Machismo. Então, tem um certo… Tem uma dor ali que eles… É, de aliança que a gente tem. E aí, é isso. Com as mulheres, é tipo, é 100%. Com eles, tem um nível de aliança que alguns… É muito engraçado. É quase como se eles estivessem me comunicando com o olhar, assim. É tipo, eu tô com você, eu não tô com eles. Tipo, eu não tô me sentindo… Eu tô me identificando muito. Eu tô me identificando com você. Eu tava atrás de mim, eu tava ali, né? Num lugar que eu falei… Onde eu estou? Quem são as pessoas? Eu tava. Eu quero ir na primeira fila. Amiga, você não tá entendendo? Eu não sei, porque assim… Eu entrei no site e comprei. Eu quero ir na primeira. Aí… Dia 9 de março, farei na primeira. Eu peguei e falei… Saiu o ingresso. Eu não me lembro de ter clicado em banquinho, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei… A6 e A8. Gente, é grande, né? Aí eu falei… Como é que eu vou fazer, gente? Você não vai ficar aqui na frente? Ele é enorme, tem uma do 95. E é bom que foi bem no cantinho. Então, ele tava no cantinho. Então, assim, tava tudo bem também. Mas aí, todo mundo perguntou pra gente que a gente encontrou lá. Como você conseguiu a primeira fila? Eu falei… Não sei, eu fui beneficiada. Privilégio. Privilégio. Apareceu lá pra mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Não sei como. Ah, porque deve ser tão bom ficar pertinho. Foi ótimo ficar pertinho. Eu chorei, eu ri. Meu olho encheu d'água. Eu falei… Ai, que merda, você aconteceu comigo. Todo mundo tá rindo. Não é pra ninguém tá rindo disso. É. É. Não, mas tem essa coisa muito forte dos… É isso, a palhaça. Porque ela é… É isso, a palhaça só faz rir. Ou não, ela pode tudo. É esse lugar. Até nas aulas, eu dou muita aula de palhaçaria. Porque eu amo iniciar pessoas. Ah, é. Fala um pouquinho do curso, né? Isso. Claro, eu tenho a imersão. Que é uma imersão presencial. Que a gente fica assim, 23 horas juntas. É tipo um retirozinho de fim de semana. E é imersivo total na palhaçaria. Tem um lab online também. Que é pra poder lidar com pessoas que não estão aqui no Rio. Ou que não estão nem no Brasil. Tem gente que vem de fora e faz no Zoom comigo o lab online. Eu sempre divulgo no Instagram as datas e tal. Mas eu falo que pra mim é muito revolucionário. E eu gosto muito de ensinar. Porque a nossa palhaça é o nosso estado genuíno de ser humano. Entende? Com todas as nossas contradições. Com tudo. E é isso. É você se aceitar como você é. Entender quais são os seus limites também pra lidar em sociedade. Isso deve ser bom pra casar junto com a terapia. Super. Vamos fazer. Maravilhosa. Por favor, façam. Não, tô falando sério. E dá. Não, eu tô falando sério. Que eu preciso ter alguém junto. Senão eu não vou. Que eu não tenho coragem. Você pode comigo? Vou com você. Eu tô falando sério. Vou com você, claro. Muito obrigada. Me olha no olho e me fala. Vou com você. Obrigada. Prepara o coração. Mas eu sou muito amorosa. E acolhedora no processo, sim. Sim. E é uma… Eu fico atenta a isso. Porque eu sei que é profundo. É. Ah, quando você olha lá o produto disso, né? A Fran, por exemplo, né? Que é a minha palhaça. Ah, é muito engraçado. Mas assim… Você acha que você tá ali, né? Se divertindo. A pessoa tem essa impressão de que… Ah, que delícia. E é muito divertido. Ah, só tá ali se divertindo. Eu realmente, não à toa eu produzo tanto conteúdo assim. Porque é muito prazeroso pra mim, em real. Se não fosse, eu não faria, gente. Eu não sou dessa lá. Mas vem do seu lugar de dor. Mas vem da minha maior dor. Sempre. Não, se você vê humoristas, assim… É isso. Eles são pessoas muito sensíveis nesse lugar. Porque pra gente transformar… Fazer essa distância, é preciso acessar muito. Sabe? O que é lá mais íntimo. E aí, nas oficinas, eu ajudo as pessoas, né? A chegarem nesse lugar. E aí, quando a gente chega nesse lugar mais vulnerável, né? Mais… Que tem ali mesmo a dor. E às vezes nem só dor, mas sabe? Às vezes uns lugares esquecidos mesmo. Que você deixou lá na infância. Sim. E todas as máscaras sociais que você foi colocando. Você foi esquecendo de quem é você? Porque ali, no primeiro contato com pai e mãe, senta direito garota, né? Tipo, senta de perna fechada. Ou não pode gritar. Sim. Não pode chorar. Não pode, não pode. Você fala… Hum, você aceita? Eu não posso chorar, eu não posso estar. Então, você vai se moldando. Porque você quer ser amada, né? Sim. A gente quer ser amada e ser amado também. Isso pros homens também. E aí, a vida vai levando a gente pra construir uma máscara social que não é você. Sabe? Quando você chega num ambiente esse de dar palhaça. Ou num processo terapêutico. Sim. Você tem acesso a coisas suas que tava adormecido mesmo. E aí, é isso de pegar tudo isso de novo e ser inteiro. Por isso que o ambiente ali, o espetáculo, ou no próprio Instagram. Fala, ah, é um estado de presença muito forte. Que tem uma palhaça ou um palhaço, né? A pessoa tá muito ali. Nossa, como ela escuta tudo. Sim. Ela faz piada com tudo. É um improviso. É uma mente muito ágil. Porque é como se você tivesse aceitado todas as contradições. Aceitado tudo. Você se aceita como você é. E aí, você lida com o mundo mais relaxada mesmo. Assim, ah, eu sou assim. Tudo bem se vão me achar arrogante. Eu sou. E quase todo mundo é. Sim. Ah, vão me achar metida? Vão me achar fraca? Vão me achar medrosa? Preguiçosa? Tá tudo bem. Eu também sou isso. Também sou, mas eu sou tudo. É, isso é o que me salva. E é o que às vezes me atrapalha. Mas assim, eu consigo, com a palhaça, distanciar disso. E olhar, assim. Falar, eu não sou a minha preguiça. Eu não sou a minha arrogância. Eu não sou a minha piranhagem. A que quer seduzir todo mundo. A que quer seduzir todo mundo. Eu sei ser isso. E eu posso brincar com isso. Eu sei até que nível isso pode ser ridículo também. E aí, é essa… Por exemplo, tudo que falam da gente, quando a gente tá nesse lugar da palhaça, é bom. Porque alguém fala assim, ah, você é muito fofinha. Não, não, mas você fala, ah, legal. Então, massa. Então, ela gostou de mim porque eu tô fofinha. Então, é um… É uma forma de aproximar dessa pessoa. Porque ela acabou de dizer… É que ela já pensa o quê? Já pensa o quê? É a forma de manipular essa situação aqui. Porque se eu for fofinha, de repente… Mas então… Eu ganho um monte de coisa. Mas então, tem o lugar… Eu até brinco… É lindo, né? Uma das aulas… É, eu brinco numa das aulas que eu falo. Isso não é um processo de manipulação. Por quê? Porque a manipulação tem a ver com poder. Porque você tem… Você manipula para ter o poder sobre algo ou sobre alguém. A palhaçaria só quer existir. Então, na real, é isso. Eu entendo… Pode estar perto do lugar da manipulação no sentido que é racional, né? Eu compreendo o que a pessoa está enxergando de mim. E o que ela quer de mim também. Sim. E eu lido disso pra me aproximar dela. Porque isso é meu também. É pra conectar com ela. É pra conectar com ela. É porque as pessoas colocam a manipulação como uma coisa pejorativa. E muitas vezes, tipo… Você pode manipular uma situação pra ficar todo mundo feliz. É lógico. Essa é a manipulação. Essa é a manipulação, acho. Tipo, como a gente só vê na parte ruim da palavra. Você fala… Ai, não. Manipulação, persuasão. Mas… Poxa, mas isso… É uma grande habilidade, né? Sim, se a gente aplica numa coisa boa pra gente, pro outro… É ótimo manipular algumas situações também. É isso. É você… Porque a palhaçaria, ela vem da sua emoção. Mas quando você tá ali, é totalmente racional. É se eu tivesse… Imagina, se eu tivesse na minha emoção de todas as violências que eu já sofri… Eu não ia… Ninguém ia rir. Ninguém ia rir. Tanto que ali, no espetáculo, quando algo se aproxima da realidade demais, não fica engraçado, né? Que é o final. Sim. Quando aí eu dou um dado real. Não é mais ficção, né? Que é como eu fecho o espetáculo. Porque eu e Pedro, a gente queria muito que esse trabalho, ele… Conectasse, claro, através do riso. Porque é um tema muito pesado. Mas a gente também queria dar um… Um gostinho do que que é a técnica da palhaçaria, sabe? Que é isso. Porque ali no final, quando depois você vai estudar e você entende que ali aconteceu toda a técnica da palhaçaria. O processo da palhaçaria. Que é a… Riso, riso, riso. Você tá rindo das coisas mais pesadas. Você tá… Rindo de um monte de dor. E são tabus fortíssimos. E no final, você acessa a emoção. E aí chora. No drama, né? Sabe? Que é isso. Vem a diferença, muitas vezes, de uma mesma situação que ela é comunicada no drama e na comédia. Isso é a mesma situação. A gente pode fazer a mesma cena. E as pessoas chorarem e rirem. É isso. É um distanciamento. O drama, tá todo mundo identificado. Sim. Você, nossa, eu me identifico com aquilo no sentido de… Eu já… Eu vivo essa emoção com você. Eu me vejo passando por isso. E na comédia, você também se identifica, mas você se… Tipo, eu estou entendendo do que ela está falando. Eu me identifico com o racional. Entende? É assim, ah, eu entendo, ri. Tanto que, às vezes, se você for, sei lá, pra fora do Brasil, outra cultura… Pode não saber falar a língua. Você precisa estudar ali. Qual é a cultura? Do que eles riem? Porque não vão rir da mesma coisa. Sim. Riso é contexto. É entendimento, sabe? E aí, você tem que entender onde você está e dali gerar… Quando você entra no palco com um pau gigante, eu começo a rir. O homem fica assim… É isso. É o contexto. É isso. É o contexto. É o contexto. Ah, eu tenho muitas vontades, assim, de aprofundar essa experiência, sabe? Pra além desse espetáculo. De criar outras performances em que ainda vá mais fundo nisso, assim, sabe? Mas nesse ano, os planos, a princípio, são voar com a Fran. King Kong e Fran. Rodar muito, é. Ainda não posso falar de algumas coisas que ainda não estão fechadas. Mas, sim, a ideia é a gente fazer turnê. E também tô com ideias de… Eu já tô na internet, né? Mas eu tô com ideias de crescer mais na internet a partir do espetáculo, sabe? Assim, de trazer outros produtos que não só o Instagram. Tipo, pensar produtos pro audiovisual mesmo, com a Fran, sabe? E aí, isso também é um projeto agora de 2023. Mas que também tá bem… Como eu comecei a escrever o King Kong, o projeto King Kong, em 2019 e 2020. Foi estrear em 2022. A pandemia você ficou escrevendo. Fazendo, é, o projeto. Pensando no projeto, tudo, assim. E é isso. Aí, agora eu tô começando a pensar nisso. Como… Ai, muito cansada nessas situações. Uma intimidade com as câmeras, né? Sim. É inegável? É inegável, né? Sim. E eu acho muito que a palhaçaria, ela é pra comunicar, né? Sim. Então, onde tá o público eu tenho que estar? Eu penso assim. Onde vai alcançar mais gente? Pronto, é ali. Ah, porque o teatro tem o limite. Ah, ali eram 350 pessoas, tá? Ai, vai pra um teatro que tem mil pessoas. Mas como você alcançar um milhão? Sabe? Uma coisa exponencial. E aí, eu sei o quanto que o que eu não sofro de hate, agora eu vou sofrer. Porque vai sair totalmente da bolha, né? Sim. Sabe uma coisa que eu vi? Eu era muito enlouquecida na Luiza Perissê, na minha adolescência. Ai, eu sou muito fã dela. E várias vezes ela tem aquele cócegas. Sim. É muito bom. É muito bom. E várias vezes eu falei, caralho, isso é muito cócegas. O momento que, tipo, você fica conversando com você mesma assim, sabe? Tipo, você vai assim. Eu falei, caralho, é muito cócegas. A gente é muito adolescente. Ah, com certeza. Olha, eu nunca tinha… O associado da nossa geração. Eu nunca tinha linkado, mas com certeza tem. Tem, tem a Tátia. O jeito que ela fala, algumas coisas assim. Eu fico, caralho, é… Tipo, muita conexão mesmo. Eu falei assim, caralho, parece cócegas. Ai, que lindo. Porque, nossa, ela é uma super referência. Se ela é Ingrid Guimarães, a Tata Werneck, a Dani Calabresa. A Tata faz muito isso de rir dela mesma, né? Eu acho que sempre foi um grande diferencial dela. Nossa, a Tata é uma gênia. Ela é uma gênia. E ela faz muito piada com ela. É. Ela… Eu muito raramente vi ela colocando o outro numa situação ruim, sabe? Ela tá sempre pelo contrário. Você é gata, linda, lindo, maravilhoso, talentoso, não sei o quê. E pum, zoa ela, zoa ela. É uma grande palhaça. Uma grande palhaça. Não, a Tata… Ela usa o constrangimento do outro como ninguém também. Como ninguém. Só com uma inversão de poder. É bizarro, bizarro o que ela faz, assim. Eu sou muito, muito fã. É, é muito palhaça. Ela é muito palhaça. Queremos Fran no Lady Night. Ai, gente, um sonho. Eu acho que eu infarto antes. Eu não esqueci. Ia ser muito legal, cara. Eu não consigo enxergar, eu acho. Ia ser um escândalo. No dia, eu ia ter crise de ansiedade. Ah, não ia nada. Ai, vamos mudar pra minha camisa. Ótimo. A Fran, a Fran… A Rafaela, tudo bem. Mas a Fran, ela ia falar assim, agora que eu vou brigar. Eu ia ficar, sabe, assim, tudo que ela falava, você ia ficar… Não, porque, tipo, a Tata… É porque isso, eu não lembrava. Mas eu sou muito fã da Heloísa. Mas assim, é como se a Heloísa… A referência dela e da Ingrid também, Guimarães. Ficou tão assim, sabe? Que você não tem consciência que aquilo é uma referência. Você não tem consciência. Faz parte da sua história. Faz parte da sua referência e você nem… Agora, a Tata era assim… Eu lembro que eu falava assim… Meu Deus, que bom que pode ser isso. Sim, eu acho que ela fez uma revolução na comédia muito. Eu falei assim, graças a Deus, existe ela. E eu via a comédia MTV, assim… Depois da coisa do YouTube, eu ficava vendo repetido. E eu morro de rir. Se eu ver agora todos aqueles vídeos lá, do Troll, lá lá. Eu fico… Aquilo é muito bom, então… Eu lembro de ter a consciência, de falar assim… Ah, isso sim, eu quero fazer. Isso é muito legal. Isso é legal. E depois que eu comecei a estudar, enfim, me profissionalizei… É… De ter ela como objeto de estudo e de ser uma dessas pessoas que eu falo, assim. Tipo, ó… Perceba o lugar diferente. Isso que eu falo do centro, de estar no centro, né? A forma com que a Tata faz humor, ela está no centro. Sim. E ela se vulnerabiliza quando ela quer. E quando ela não quer, ela não se vulnerabiliza. E ela tem um jogo de inteligência bizarra. Ela comanda tudo. Sim. E é maravilhoso demais, gente. Só vou falar a coisa boa dela. Então, a gente vai e começamos a campanha de Rafaela no Lady Night. Ah, e aí? A gente quer ficar com a Rafa aqui pra sempre, né? Sim. Como é que faz? Não tem mais… Tem alguém que vai hoje? Não tem mais ninguém. Só fica com a Rafaela. Não, não. E hoje é o meu episódio sete horas. Ó, você já mostrou o seu lado que é mais bonito? Esse aqui. Ah, gente. É até ali, né? Esse aqui. Não, é coisa, né? De às vezes ficar se olhando na câmera. Ou de frente, né? É muito louco. Nossa, eu nem me olho, porque eu acho que não gosto de nenhum. É? Ah, é horrível. Primeiro, o Rafaela é quem esteve um surto. Eu falei, não quero. Vou embora. Vou sair correndo. Ela não gostou de se ver, mas se vê é difícil pra caramba, né? Agora só me escuta. Eu adoro. Palhaça. É, então. Aí que dá. É difícil até que você comece a gostar. Porque aí você entende que você tá se vendo. É, então. Mas eu me vejo também no Instagram ali. Eu fico fazendo dos vídeos lá e ali tudo bem. O problema é que eu não sinto aqui. Entendi. Ah, é. Porque eu vejo essas coisas. É que é instantâneo lá, né? E apaga, não sei o quê. Aqui tem outro. Não sei. Fica pra sempre isso. É. Dizem que tem uma nuvem gigante. Tudo tá lá. Mesmo que você apagou, nunca mais vai sair. Ah, deve ter uma nuvem gigante. Que... Uma nuvem que tem todos os nossos conteúdos. Imagina. Que loucura, né? Que loucura. Nem sei. Eu... Essa coisa de se ver, tem... A minha melhor amiga, a Natasha, né? Desmorou junto há muitos anos. E aí, ela até brincava. Que às vezes, quando eu tô rindo muito sozinha, eu tô me vendo. Ela já... Eu ficava, às vezes, eu fico rolando meu feed, super. Eu adoro a Fran. Sim. Você ama a Fran real? Eu também. Eu também amo. Coisa de tipo, às vezes, eu fico com cara, que maneiro. Você gosta mais da Fran do que da Rafaela? Ah, acho que das duas. Sim. A Fran me ajuda, me ajudou a aceitar mais a Rafaela, sabe? Assim, de... E é isso. E é um total... Usando essa palavra que foi usada e abusada, a Fran te empoderou. É, porque... E, por exemplo, as coisas que acontecem na minha vida, às vezes, que eu tenho dificuldade de aceitar, claro. Às vezes, tem um tempinho que eu preciso ainda pra elaborar. Mas eu logo dou pra Fran resolver. Tipo, eu tô com uma questão muito forte. Gente, é coisa séria mesmo, assim, sabe? Tipo isso, morte, assim. Eu perdi meu pai, minha mãe, meus avós, assim. Eu resolvi ir num espetáculo, dirigindo um espetáculo de palhaça. Que é uma outra palhaça. A Bárbara Salomé, de São Paulo, em cena. Com Não Aprendi a Dizer Adeus. Foi assim que eu elaborei meu luto. Você perdeu seu pai, sua mãe, juntos? É uma diferença, mais ou menos, de um ano e meio. O meu pai, minha mãe e meus avós. Em 2000... Minha mãe foi em 2020. Meu pai, em 2019. Foi de Covid, não. Não. Ninguém foi de Covid, mas foi na época, sabe? Do Covid. E... Nossa, gente, foi assim. Eu elaboro tudo com a Fran. Claro que no momento você sente a dor. Mas logo tem ali... É um ponto de vista. É uma lente que você consegue colocar nas coisas. Assim, às vezes tá com uma questão séria no trabalho, assim. Sabe? Ai, tenho que resolver, não sei o quê. Pronto. Aí como que a Fran resolveria? Aí eu brinco com ela. Que lindo. E é uma possibilidade de... É uma grande cura mesmo. É uma grande cura, assim. Tudo. Ou isso. Falaram alguma coisa de você que você não gostou. Aí eu penso, é real, né? Eu também sou a mesma. É meio assim. Eu concordo com essa pessoa. Pois é porque não tem nada mais. Acaba. É, que você falou assim. É, tá bem. É tão difícil. Falando, parece simples. Mas é isso. Mas tem um lugar forte. Que aí é técnica, né? Que é... A Fran é muito amada. É uma técnica da palhaçaria. Eu só consigo, vamos dizer assim, essa autoestima. Porque as pessoas acolhem todos os meus defeitos ali na Fran. A Fran é um... Ela é um compilado dos meus defeitos. É isso que é a palhaça. E virtudes também. Sim. Mas assim, sabe? Ali eu boto tudo. Ah, toda a minha autoridade. Que eu sou extremamente autoritária. Eu sou extremamente intransigente. Eu sou mandona. Eu sou um monte de coisa. E várias pessoas que lidam comigo. Rafa fala, nossa, mas você é um amor. Você não sei o quê. Eu falei, sim. Eu tenho autocontrole. Mas assim, eu insegura. Eu vulnerável. Eu também sou uma pessoa horrível. Você tá solteira? Hum... Tá interessada, Juliana? Você tá me fazendo campanha mesmo aqui? Ai, gente. Quantos seguidores eu vou perder, né? Você sabe que eu não tô. Vamos ver. Por quê? Eu tô brincando. Mas não, não tô solteira, não. Tô... Tô com o meu amor molado. Ela não quer expor. Tá ótimo. É assim mesmo, Fran. Porque senão a Juliana fica aí falando as coisas. É a Rafaela, não dá. Falei Juliana. Não, aí você falou assim mesmo, Fran. Falei, Fran? É porque ela é a Fran pra mim. Ela ainda é. Mas... Mas essa coisa... Gente, uma coisa muito louca que aconteceu por causa do Instagram. Eu tenho uns vídeos que me mandam meio paparazzi. Tem um vídeo mesmo meu, assim, que eu tô num bar com ele. Com teu namorado. E aí é... Descobrimos o namorado. Alguém filme. Gente, eu que não sou ninguém. As pessoas mandam mensagem. Olha aqui, vi você na padaria. Tá lá eu e o homem. Eu falei, gente, mas... Paparazzi. É, eu pensei, não posso trair. Viu? Aí a Fran. Você pode, ele não. Ele não. É total, né? O dia que eu botar algum namorado meu no Instagram, fodeu, né? Pois é. Vai ser a... É, eu tenho até, tipo, eu não coloco. A patrulha Franina. Eu não coloco porque eu penso assim. A patrulha Franina. Vai vir um montão de gente falar um monte de coisa desse homem. Não, eu tô bem assim, gente. Eu tô bem assim. Melhor ficar quieta. Não mostrar quem é, não. Porque vai aparecer uma mulher falando um monte de coisa. Ela fala, ai, que merda, vou ter que terminar agora. Deixa secreto. Deixa secreto. Não, mas eu penso, até uma conversa que eu tenho, às vezes, nas relações, assim, é também eu vou de uma, né? Eu sou bem namoradeira, assim. Eu sempre tô namorando com alguém. Porque eu... É, eu sou bem namoradeira, assim. De criar vínculo de relação, sabe? Sim. E acho importante... Quando termina, você continua amiga? Ah, de... O meu primeiro namorado é um dos meus melhores amigos, assim. Ele, hoje em dia, tem a família dele e tal. Mas, assim, a gente não tem muito contato. Ele foi até lá em casa, ele e a esposa dele e tal, foram lá almoçar. Mas a gente não tem um contato... Diário, de relação. Mas é assim, é minha família, sabe? Aquela pessoa, assim, se acontecer alguma coisa na vida dele, eu vou estar lá e eu tenho certeza que ele também. Eu crio laços muito profundos, assim, muito profundos. E eu imagino que deve ser difícil me namorar no sentido da Fran, ali. Namorar a... Namorar a Fran, a Rafa não. Mas, sabe? Ser o namorado da Fran. Porque é isso, eu tô falando de traição o tempo inteiro. É a minha imagem ali falando, ah, eu traio mesmo. Aí faz assim, eu ensino, né? Sim. Como fazer direitinho. E a personagem acaba se confundindo com você. Claro, eu olhei ela aqui. Mas é porque... Você saiu ela aqui. Já chamou ela de fraqueta. Porque pra mim, ela sempre foi Fran. É, né? Mas, então, eu acredito que deve ser ali um trabalho mesmo de entender os lugares, sabe? Sim. Separar. Porque é isso, é a minha imagem, eu... É a sua voz, é a sua entonação. É a minha entonação. E é o meu pensamento. E é você, é. É você. É só porque... E eu falo muito isso. Eu falo, gente, isso óbvio que passa pela minha cabeça. E eu sou capaz de... Eu escolho não fazer. Como tudo na vida, né? A gente escolhe não fazer. Mas é porque senão a gente fica se colocando assim, Ai, porque a gente, né? Porque mulher é diferente, né? Ai, porque a mulher é mais... Não, eu sei ser desonesta. Sim. Eu sei ser filha da puta pra caralho. Eu sei mentir muito bem, sabe? Eu também sei me relacionar através do ego. Sabe? Já foi. Hoje em dia, não mais, assim. Mas eu já fui essa pessoa de tempos. Aquela hoje em dia, não mais. Pando passado. Tipo, de ter sete relacionamentos. Ah, então você já teve sete relacionamentos? Real, era real. Aquela sete... Não, não, não. Não, não. Sete relacionamentos... Porque não eram contatinhos, né? Porque eu sempre aprofundo. Então eram tipo ficantes, vamos dizer assim. Sim, sete pessoas importantes da sua vida. Mas eram sete pessoas importantes na minha vida. É um por dia. É, era assim. Não era todo dia. Não era assim, mas coisa... Mas eu mantinha relação. Era uma logística. Você é uma diretora de produção. Era uma logística. É. E muito virtual também, sabe? Então eu sei ser isso. Mas era isso, era o limite. E sabiam que era sobre isso. Não era sobre... E aí eu sei também… Não ser isso. Tá aqui de amorzinho. E aí depende muito. Mas eu falo, depende muito da pessoa. Depende da minha confiança. Sabe? E aí, eu falei isso de namorar. Que eu sou muito… Que eu gosto de criar um vínculo. É porque eu acho que pra mim é importante criar esse vínculo na minha vida íntima com as pessoas. Por estar cada vez com essa vida pública. E que eu falo de relacionamento. E que eu falo de sexualidade. Sim. E que eu tô falando de assuntos tabus. E que eu tô falando de coisas que não são legais, sabe? Então era quase como que eu gosto de separar mesmo. Mas as pessoas estão se sentindo íntimas de você, né? Total. Estão me sentindo íntimas. E aí eu gosto. Eu gosto e eu preciso, né? Ter um espaço muito íntimo. Que não acessem, sabe? Que você não divide. É, que eu não divido. Porque senão aí, gente… Você pode se perder, né? Enlouquece. Não, enlouquece. E as pessoas, elas confundem muito. Muito, 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 muito. Tanto que eu fiz aquele vídeo dando da Glória. Que foi um que viralizou também. Uma vez eu tava com um cara. Eu moro na Glória, né? No bairro. E aí eu tava num bar. Não vamos lá na casa. Não, é difícil achar minha casa. Mas lá… Mas… E aí eu tava num bar. Ele era um gato ainda, né? Mas a gente não tá mais junto. Ele é meu amigo também. E aí eu fiz, nossa, eu vou desfilar com esse boy. Aí eu fui de um bar, fui de outro, fui de outro, fui de outro, fui de outro. Porque eu falei, já tão me reconhecendo? Já vinham falar? Foda-se, é. Aí era todo mundo. Aí eu fiz uma publicação e todo mundo… Fran, te vi na Glória. Esse é o namorado. Fran, te vi na Glória. Aí eu fiz o Dando da Glória, que é o da Fran. Ai, Fran, você tava Dando da Glória? Eu tava… Que aí eu abro a bala, sei o quê. Ah, mas é atentado ao pudor de escardo. É muito maravilhoso, né? Aí eu levo pra um absurdo da coisa. Não, isso que eu ia falar. É muito teatro do absurdo também, né? Tem um teatro do absurdo. Porque, na real, eu estava bebendo uma cerveja com um boy ali. Só que aí as pessoas, de alguma forma… O homem no porão é muito teatro do absurdo. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Ah, eu posso te emprestar um homem que tem no meu porão. É muito maravilhoso, né? É, essa coisa de total objetificação deles, né? Tipo assim, ah, pra que eles servem? Porque se a gente tira eles do lugar que sempre foi colocado, né? De ah, eles que provêm as coisas. Eles não, eu não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, eu, né? Tenho uma, tô ficando famosa. A Fran é rica, né? Tenho, é. É riquinho. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ela tem tudo. Pra que eu preciso desse cara? Pra status? Não, pra não. Puro e simplesmente pra o que eu quiser. Então, tá. Bota ali no porão. Bota ali no porão, sabe? Maravilhoso. Não precisa de um cara poderoso, não precisa de nada disso. Maravilhoso. Porque isso tudo… Porque é muito, né? Na nossa cabeça… É muito isso, é como se faltasse pra gente. Então, ah não, a gente precisa de um homem rico, né? O que botam na nossa cabeça desde pequena? Ah não, pra casar. Alguém que sustente. Que sustente, que proteja. E aí, a gente vai ficando, né? O que tem de menina… Ai, gente, agora eu vou ser super etarista. Mas assim… Eu vou falar de um caso… Não sou etarista, mas é um caso específico, né? Um bando de homem velho com menina nova. Ah, eu acho que eu sou. Nova. Eu sou. É, mas é porque assim, né? Pensando no etarismo de uma coisa ampla… É problemático, né? Muito. Mas esses velhos com essas menininhas… Mas é tipo, mano… Chamam de cultura do estupro, né? É, exatamente. É do fim, né? Pra mim é cultura do estupro. E você fala assim, o homem tem 40 e ela vem de cultura do estupro. Não pode, né? Não pode, né? Pois é, não pode. O humano… Quando você nasceu, ela usava… Quando você tava namorando, já ela usava fralda? Não, tem gente que nem nasceu ainda. Que horror. Tenho 20 anos, já tô transando e vou comer uma mulher que nem nasceu ainda. Porra, gente. É muito a cultura do estupro. É muito bizarro, né? Isso também me incomoda. Mas ao mesmo tempo, se a gente… As gerações passadas são muito assim… Ah, diferença de idade, né? O amor não tem idade. A mãe do fulano tem 30 anos de diferença do pai do fulano. E eles casaram. Sim. Enfim, nem precisa falar disso, que isso é muito a cultura. E quando a gente… E por quê? Porque o poder, o poder aquisitivo, o poder do mundo… É, a mulher casar pra sair de casa, né? É isso, né? A certidão, sai da certidão de nascimento pra certidão de casamento. Papai me deu pra outro homem. Enfim, aí quando você tira isso, né? Isso não é mais uma possibilidade. Também tô falando de uma bolha. Porque ainda é muito isso. Nossa, é possível. Na Amazônia, as comunidades interagem assim. É isso. Então, o meu desejo… Até que eu tava falando isso, né? De ser exponencial e de criar. Ah, eu penso muito sobre… Ah, qual é o meu maior objetivo, assim? É criar, não só através da Fran. Mas por isso que eu dou oficinas que eu gosto de trazer. Mas eu sempre tô trazendo gente, assim. Pra… Sim. Eu amo ver mulheres fazendo, sabe? Mais, mais. O que eu puder ajudar, assim. Porque é criar referências que não sejam aquelas referências de mulher. Sim. Tipo, como é isso? Ah, tem uma referência de uma mulher que é criminosa. Tem. Tem uma referência de uma mulher que é traidora. Tem. Tem de uma mulher que se utilizou dos caras pra isso. Que abandonou o filho, o que seja. Por que não, caramba? Sim. Que, sabe? Tem de tudo. Porque é isso, não. Bota um lugar nosso santificado e… Que não pode errar. E a gente pode tudo. A gente é humana. A gente pode tudo. Maravilhosa, Rafa. Parabéns pelo seu trabalho. Tô muito emocionada que você tá aqui com a gente. Quando você for de Dove Março, eu vou com você. É. Primeira fila. São minhas convidadas. Primeira fila, vou botar. Quero muito primeira fila. Reservado. Senta direito, garoto. E a gente senta assim, né? É, senta assim. É por isso que é bom sentar na frente. É. É bom sentar na frente. É a perna como a gente quiser. Total, total. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que as mulheres estão muito felizes através de te vendo, se enxergando. É muito lindo. É muito emocionante. Eu sei que é muita cura pra você e pra quem tá te vendo também. Ai, obrigada. Que seja… Que você voe pra todos os lugares do mundo. Que a Fran chegue em todos os lugares. Conta com a gente, com o Senta Direito Garota. Comigo, Juliana. Com a Verônica. Comigo também. Tamo juntas. Você é foda, Fran. É. Tamo muito apaixonada pelo seu trabalho. Pela bem e pela coragem. Eu fiquei… Meu coração deu tacardia. Porque eu vi a peça, eu parto há três dias e você falou. É que eu já sabia que ela vinha e você não sabia que ela vinha. E eu ainda mandei, se você olhar o teu inbox, eu falei assim… Pô, a Juliana vai falar com você, pra você ir no programa. Já tinha falado, só sabia que vinha. Dois dias depois, eu falei… Que bom, você ainda é maravilhosa. Oi, gente. Muito obrigada. Obrigada demais, demais, demais. Conta com a gente que… Contem comigo. Floresça muito, 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 muito. Que você chegue em mais mulheres. E que faça essa revolução, essa transformação, essa cura. Um milhão. Na vida de todas as mulheres. Um milhão, Fran. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um milhão. Beijo. Beijo, gente. Senta direito, garota.